Segura aí, chegou o Havaí, bola na profundidade para o Copete, é nosso! Gol! Getúlio meteu um passe açucarado para o colombiano invadiar e bater de perna esquerda. Já já eu conto para você, olha o Havaí chegando, bola rolada na minha lua, Lourenço, é nosso! Gol! É do time da raça, sai da frente que o leão malvadão está passando! Zero para o Sampaio Correia, dois para o Havaí no G4! Gol!